Olá, o meu nome é Gonçalo Icar, tenho 23 anos, sou ator e músico, tenho 6 anos de formação em teatro, 3 anos de curso profissional, mais 3 anos de licenciatura, deviam ser 5, mas são 3. E venho por este meio fazer um vídeo que não queria fazer. Venho por este meio fazer um vídeo que me leva a acreditar de que eu nunca vou conseguir. Porque Cristina, tu deste oportunidade a uma miúda com 18 anos, eu não peço que ela tenha uma formação ou uma licenciatura, a licenciatura não pode ter porque tem 18 anos, mas já podia ter uma formação, mas esta miúda, por ser filha de quem é, de uma apresentadora da TVI, de repente teve direito a um casting que não chega a toda a gente, e é lhe dada de bandeja uma oportunidade que muitos sonham, muitos sonham com isto, ok? Cristina, tu vens do bairro. Portugal ama-te porque tu chegaste, se ingraste, te venceste. Eu sou do bairro. Se quiseres, eu venho-te relembrar os Ronaldos que estão a jogar descalços na rua, felizes, porque vão vivendo o sonho aos poucos. E é isto que é bonito nesta profissão. É irmos vivendo o sonho, irmos conseguindo. Não é entregar-nos as coisas de bandeja. Sabes porquê? Porque as pessoas no futuro não vão sentir a importância do feito delas. E nós, classe que nunca conseguiu nada, licenciados que não temos castings e oportunidades, eu por acaso tenho alguns castings, mas há muita gente que não os tem. Entende-se? E as pessoas estão em casa, confinadas, muitas mal, muitas aborrecidas, irritadas com tudo o que se passa de não conseguirem trabalhar e têm de ler. Certas coisas como filha da apresentadora XYZ da TVI, com 55 mil seguidores, consegue o lugar de uma novela. Sendo assim, Cristina, eu já percebi onde é que tu queres chegar. Portanto, convido-te a seguir a minha página. A ti e a toda a gente que vir este vídeo e que partilhar, pá, sigam. Sigam que é para eu conseguir agariar uns seguidores e assim vou a casting com alguma fé. De conseguir realmente fazer algo e de passar uma mensagem e valores maiores. Ok? Mas está tudo bem. Francisca, que te corra tudo bem. Forte beijinho, porque amor gera amor e eu quero é que toda a gente consiga. Mas isto não é a melhor forma. Ok? E eu não sou um crítico, mas não estou a gostar do que estou a ver. Eu e muitos. E se calhar estou a falar por muita gente. Não sei. Vou só por o vídeo e ver o que é que acontece. Ok? Forte beijo e abraço a toda a gente que viu até ao fim. O meu nome é Gonçalo Ícaro. E não deixem de sonhar, ok? Vamos tentar não parar de sonhar.